Hoje eu acordei Pensando em você Pensando no vazio que você deixou Acordei e fiz uma canção Pra mim E pra você Que fala Mato Viva Na melodia que falava do futuro Que você imaginou No passado que você não viveu No passado que você não viveu No passado que você não viveu Danço com você Cadê você? Cadê? 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 Cadê você? Cadê? 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 Cad Corrindo do amor No passado que você Corrindo do amor 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 Pra dentro do coração Cadê você? Viva, viva, viva Viva, viva, viva E balança, balança, balança